O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda na palma da mão De breque, de parte, do alto e o samba, canção O samba é meu dom Aprendi a dançar samba, vendo o samba de pé no chão No império serrano, a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar, na feira e salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael E o grande Jamelão Com Roberto Silva, Senhor Donga, Ciro e João O samba é meu dom Aprendi a fazer samba com quem sempre fez Samba bom Silasim, Paniceta, Nesca, Caxiné Jaguarão Se é com fome ele vem do Marçal, Mirabu E Henricão O samba é meu dom É do samba que eu vivo É do samba que eu ganho meu pão E é Um samba que eu quero morrer De baquetas na mão Pois quem é do samba, meu nome, não esquece mais não O samba é meu dom O samba é meu dom Aprendi a bater samba, o compasso do meu coração De quadra, de reto, de roda, na palma da mão De breque de parte do alto E o samba, a canção O samba é meu dom Aprendi dançar samba Vendo o samba De pé no chão No império serrano A escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar Da fieira e salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael E o grande Jamelão Com Roberto Silva, Senhor Donga Ciro e João O samba é meu dom Aprendi a fazer samba com quem sempre fez samba bom Silazinho, Aniceto, Anesca, Caxiné Jaguarão Zé com fome, Elivento, Marçal, Mirabu E Henricão O samba é meu dom É do samba que eu vivo É do samba que eu ganho meu pão E é um samba que eu quero morrer De baquitas na mão Pois quem é do samba, meu nome Não esquece mais não Pois quem é do samba, meu nome Não esquece mais não Pois quem é do samba, meu nome Não esquece mais não O samba é meu dom Não esquece mais não